Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A jogada tem nome? Qual que é o nome da sua jogada? Bitter Filho Bitter Filho Bota o nome dele Primeiro é o lado de cá, é pra depois ser lá? Não, vamos lá Lá, né? Beleza Beleza O que é que faz? Querê lá? Querê lá? Vai para aqui para depois ir lá? Vai lá é melhor É melhor Amém. 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 A mais baixa de hoje é o quê? 11h50? Amém. 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 O Danaco sai depois que chega O Danaco sai depois que chega O Danaco sai depois 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 O Danaco sai depois